Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais uma videoaula de computação gráfica 3D aqui do site GFX Total. Meu nome é Daniel Kasper e no vídeo de hoje nós vamos aprender um pouco mais sobre animação de objetos 3D. E para essa videoaula eu separei para vocês uma ferramenta muito interessante aqui do 3ds Max, que pode ser utilizada na deformação de alguns objetos durante a animação, e essa ferramenta é chamada de Space Warps. Então eu vou mostrar para vocês no decorrer desse vídeo como utilizar essa ferramenta, só que antes eu já quero convidar você a participar do nosso canal clicando logo aqui abaixo no botão inscrever-se, ativando as notificações e também deixando aquele apoio para o nosso canal através do seu importante like, tá certo? Deixe também aqui nos comentários o que você achou dessa videoaula, o que você aprendeu, que assim nós vamos até mesmo selecionar os próximos assuntos que nós vamos tratar aqui nos vídeos, tá bom? Então vamos lá, começando essa videoaula, como eu falei para vocês, hoje nós vamos aprender sobre Space Warps. Antes de falar sobre Space Warps, eu quero lembrar para vocês que nós, em várias videoaulas anteriores, já utilizamos um modificador chamado FFD, que são os Free Deforms. Os FFDs são modificadores estruturais que modificam a superfície do objeto. Eu sei que eu estou falando um pouquinho de termo técnico, mas na prática é muito mais fácil do que você pode estar pensando, tá? Então só para quem está chegando agora, eu vou fazer um exemplo aqui bem rapidinho. Suponhamos que eu tenha uma teapot, então tem aqui a nossa chaleira. Se eu quiser modificar a estrutura dessa chaleira, ou seja, a topologia dela, a forma dela, eu posso simplesmente vir aqui no painel Modify List, selecionar o modificador FFD 3x3, por exemplo, e eu vou ter vários pontos de controles. Através desses pontos de controles, eu posso deformar a superfície dessa chaleira. Então eu vou puxar aqui, utilizando o gizmo Select & Move, vou puxar para a direita, vou puxar esse outro pontinho aqui para a esquerda, vamos selecionar aqui alguns pontos aleatórios e vamos rotacionar. Então observem que a minha chaleira já tomou uma forma totalmente diferente, sem a necessidade de ficar modelando isso manualmente, ou seja, eu simplesmente transformei a superfície dessa chaleira. Para concluir aqui, vou simplesmente converter como de Table Poly, e vamos visualizar aqui agora que o modelo da chaleira está desse formato, dessa forma. Bom, agora que nós vimos como funciona o FFD, nós vamos trabalhar com os Space Warps, que são os deformadores que atuam da mesma maneira que eu acabei de fazer aqui com a minha chaleira. Só que com um detalhe, o Space Warps é um deformador que fica estático, então ele não se move junto com o objeto, exceto se eu definir isso através de uma hierarquia. Vamos ver na prática como que vai funcionar. Eu separei para vocês aqui dois exemplos que nós podemos aplicar o método de deformação Space Warps. Então aqui no Photoshop, já fiz um rascunho aqui, pelo menos um esboço, de duas situações. A primeira situação é onde o meu objeto, que é um objeto grande, e eu fiz aqui uma ilustração usando os dois personagens para mostrar para vocês, fica mais simples. Então aqui no primeiro objeto, como eu havia falado, é um objeto grande, que é o personagem, o Tom, e ele tem que entrar nesse buraquinho. Então o que acontece? O personagem vai encolhendo e passa pelo buraquinho. Nós sabemos que na física real isso não acontece, porém no mundo Cartoon isso acontece perfeitamente. Outra coisa que pode acontecer também, aqui abaixo nós temos nessa ilustração, ocorrendo em outra ocasião. Nós temos aqui um cano, que seria um cano de borracha, uma mangueira de água, onde o personagem, o Jerry, que é o ratinho, está correndo do gato, dentro dessa mangueira. Então mostrando para vocês aqui, só para exemplificar, o personagem está aqui dentro da mangueira, fugindo do gato, e a mangueira sofre essa deformação. Agora prestem muita atenção, quando eu falo a mangueira sofre essa deformação, significa que eu tenho que aplicar essa deformação à mangueira. E quando eu digo que o gato vai reduzir o seu tamanho para entrar no buraco, eu estou dizendo que o personagem, ou o objeto gato, vai receber essa deformação. Eu estou falando isso porque causa muita confusão a partir de agora, mas eu vou explicar bem devagarzinho para vocês entenderem. Então vamos lá. Primeiro exemplo, nós vamos fazer aqui a forma do gato, ou no caso um objeto 3D, reduzindo para passar no buraco uma cavidade menor. Então vamos lá no 3ds Max, vamos criar aqui a nossa estrutura, e eu vou criar através do Shapes, então vamos vir aqui no painel Create, Shape, Rectangle, vamos fazer aqui um retângulo grande, e depois eu vou fazer um círculo dentro desse retângulo. Pode ser um círculo de qualquer tamanho, tá? Agora eu vou converter esse círculo com o Meditable Spline, vamos vir aqui no painel de modificações dessa spline, e vamos atachar o círculo ao retângulo. Por fim, vamos aplicar o modificador Extrude a esse objeto, vamos fazer uma extrusão a mouth aqui de mais ou menos 10 cm, só para a gente poder exemplificar, e agora vamos rotacionar no eixo X 90 graus. Então estou com a ferramenta Select and Rotate, habilitada, vamos vir aqui no eixo X, 90 graus, e temos aqui a nossa parede, tá? Uma parede com um buraco. Bom, qual objeto eu quero deformar para passar dentro desse buraco? Poderia ser a própria Tipote, que nós vimos anteriormente, mas eu vou pegar um modelo mais simples aqui. Então vamos vir aqui na geometria, e vamos criar uma Dio Sphere, tá? Vou criar aqui uma Dio Sphere bem ao lado, vou posicionar essa Dio Sphere aqui bem no local, né? Vamos deixar aqui bem em frente ao buraquinho, vamos reduzir o tamanho dela também, para ver aqui as duas situações. Bom, nessa primeira situação, a nossa Dio Sphere vai passar tranquilamente nesse buraco, certo? Vou maximizar a Viewport também para ficar mais fácil de entender, tá? Então tenho aqui a Dio Sphere passando perfeitamente pelo buraco, ela vai atravessar o buraco aqui como acontece na física real. Só que se essa Dio Sphere fosse maior, vamos dizer que ela fosse desse tamanho, ela não passaria pelo buraco. Então preciso deformar o quê? Deformar a minha Dio Sphere, tá? Então essa informação é importante. Agora, com o que eu vou deformar essa Dio Sphere? Eu preciso fazer com que a Dio Sphere, conforme ela chegue no buraco, ela reduza o tamanho, como se fosse um funil. E depois que ela passe pelo buraco, ela aumente o tamanho novamente. Então, basicamente, esse funil aqui poderia ser um cilindro, né? Posso fazer aqui um desenho de um cilindro para funilar essa esfera e depois aumentar. Para a gente poder fazer isso, vamos lá na vista Front, botão F do teclado. Vamos criar aqui na vista Front, vamos vir no painel Create, selecionamos Space Warps e agora vamos selecionar o menu Geometric Deformable. Aqui dentro desse menu nós já temos aqui o FFD, como nós vimos há pouco, o FFD Box e o FFD Cilindrical, ou seja, a forma cilíndrica. Vou começar aqui com o cilindro. Então criamos um cilindro mais ou menos aqui no tamanho da nossa esfera. Vou fazer um cilindro aqui na vista Front, um pouquinho maior que ela e vamos aumentar a altura também. Na perspectiva, vocês vão perceber que esse cilindro tem essa forma aqui, tá? Então temos esse formato. O que eu vou fazer aqui agora é deixar esse cilindro próximo da esfera para a gente poder ver aqui as proporções. Vamos colocar aqui Centro, Concentro, XY e Z e vejam que o cilindro vai ocupar exatamente o tamanho da esfera. Agora aumentamos esse cilindro um pouquinho, vou aumentar aqui tanto a altura quanto o Radius, vamos deixar um pouquinho maior. Vamos aumentar a quantidade de segmentos também, em Height, vamos colocar em 5. posicionamos agora esse deformador aqui dentro da parede. Então vamos lá na vista Left, agora o botão L, vou posicionar exatamente aqui dentro da parede. Selecionamos os Control Points do centro. Na vista Perspectiva, vamos escalonar agora na direção Z e X ao mesmo tempo, tá? Então pego aqui, escalonamos e vejam que nós temos aqui agora o afunilamento, como vocês viram há pouco. Lá na vista Left, mais uma vez, vou selecionar aqui mais esses Control Points, pressionando o botão Control, vamos reduzi-los também. Então, eu tenho esse afunilamento agora, vejo que agora temos uma forma parecida com aquela que eu desenhei para vocês, né? Bom, o próximo passo agora é animar essa bolinha passando pelo buraco. Inclusive, eu vou ocultar aqui o nosso deformador, vamos fazer aqui uma animação acionando o nosso Auto Key, movimentando a Timeline até o frame de número 30 e movimentando a bolinha com o Select and Move, o nosso gismo aqui de transformação. Bom, temos agora essa animação acontecendo, só que a bolinha, por enquanto, ela não está reduzindo para passar dentro desse buraco. Então, volto aqui para o frame inicial, posso desativar o nosso Auto Key e agora, nós vamos fazer um chamado Bind to Space Warps, ou seja, o nosso objeto vai obedecer a transformação do nosso Space Warps. Vamos vir aqui nesse íconezinho Bind to Space Warps, ligamos a nossa esfera ao nosso transformador. Bom, depois de feito isso, faço mais uma vez a animação, só observando que agora nós temos aqui na lista de modificadores esse FFD Binds, e quando eu movimento a animação, a bolinha vai assumir exatamente o tamanho para que passe dentro da parede. Ocultando aqui o nosso deformador mais uma vez, vejam que a bolinha vai assumir exatamente o tamanho, vai passar dentro do buraco certinho, e vai sair do outro lado, exatamente como entrou. Então, nós temos esse efeito de animação. Vamos para o segundo caso agora. No segundo caso, vocês se recordam que nós temos uma mangueira, e o personagem passando por dentro da mangueira, e a mangueira aumenta agora. Então, vamos vir aqui no Max mais uma vez. Primeiro, vamos criar aqui a nossa mangueira, ou pelo menos o caminho, então vamos vir aqui no painel Create, Shape e Line. Vamos criar uma linha com curvas. Então, posso fazer aqui um exemplo de uma mangueira de jardim simples. Vamos fazer aqui algumas curvas e um desenho aqui, contornando a mangueira. Vou passar mais ou menos aqui nessa área. Ok. Fiz aqui o meu caminho, posso cancelar clicando com o botão direito do mouse. Agora, vamos selecionar os pontinhos de vertex aqui da nossa linha, e eu vou subi-los um pouquinho. Então, vamos selecionar esse primeiro ponto aqui, vamos subir, selecionamos o último ponto e descemos, só para que a linha não se encontre, tá? Temos então essa linha aqui. Agora, eu posso habilitar o Enable em Viewport e Enable em Render para visualizar essa linha. No parâmetro Thickness, vamos aumentar aqui para visualizar como se fosse um tubo, né? E eu vou aplicar um modificador nessa linha, chamado Normalize Spline. Então, vamos vir aqui, lá na letra N, Normalize Spline, e aplicamos a essa linha. Normalize Spline, só para a gente poder entender melhor o que acontece, ele vai distribuir os pontinhos de vertex. Então, aqui eu tenho alguns poucos pontinhos, no Normalize Spline, eu consigo visualizar aqui uma quantidade maior, só que eu não quero toda essa quantidade. Então, eu vou aumentar o espaço entre esses pontos, mais ou menos esse espaço aqui está legal, vou deixar aqui nesse valor, né? Estou utilizando aqui 113 cm, mas cada projeto aí vai modificar. E agora, quando eu ativo novamente o Enable em Render, Enable em Viewport e o Normalize, nós temos essa linha, tá? Bom, vou copiar essa linha aqui para o lado, copiamos, vou converter essa linha com o Meditable Poly, convertemos, removemos aqui a tampa dessa linha, vamos dizer assim, né? Para se tornar um tubo, um tubo oco por dentro, e vou voltar aqui agora na minha linha, vamos tirar agora o Enable em Render e Enable em Viewport, tá? Vamos deixar somente o Normalize. Com o Normalize aqui aplicado, vamos converter como Spline, para transformar em uma linha novamente, e agora eu quero fazer com que uma bolinha percorra o caminho da linha. Então, vou criar aqui mais uma de o Sphere, aliás, vou até criar um objeto diferente, para vocês entenderem um detalhe. Então, vamos criar aqui um cilindro, vamos converter esse cilindro como o Meditable Poly, selecionamos a face aqui de cima, pressionamos o botão Shift, para escalonar no eixo X e Y, depois, mais uma vez, com o Shift para cima, e escalonamos novamente. A intenção aqui é fazer uma espécie de uma seta, tá? Vou selecionar esse elemento aqui, vamos descer um pouquinho também, só para facilitar aqui a nossa visualização, e observe que eu tenho aqui a linha também, tá? Essa linha, nessa coloração, está quase sumindo, deixei de um amarelo mais clarinho, para ficar melhor agora, e o próximo passo é acionar esse objeto aqui, para que ele percorra essa linha. Então, vamos vir aqui em Animation, Constraint e Path Constraint. Linco o meu objeto na linha agora, e a partir desse momento, esse objeto vai percorrer todo o caminho da linha. Só que ele não está na direção correta. Então, vou vir aqui no meu painel, aqui dentro do painel Motion, vou abrir mais uma vez aqui, para vocês saberem onde é que é, e vamos habilitar a opção Follow, para que ele siga a linha. Mas ainda assim, não está mostrando a direção. Então, posso vir aqui abaixo agora, e mudar a direção através do Axis. Aqui no Axis Z, já funciona. Então, temos aqui a direção agora, da nossa seta, temos aqui a seta percorrendo exatamente o caminho, e com isso, eu vou aplicar o mesmo, porém, a uma esfera. Então, vamos pegar aqui mais uma de esfera, fazer uma de esfera um pouquinho maior, lá que o nosso tubo, posso deixar até um pouquinho maior, assim, está bom? Agora, vamos fazer aqui da mesma maneira, só que antes, inclusive, eu já vou aplicar o deformador a essa esfera. Então, vamos vir aqui em Space Warps, vou pegar o FFD Cilindrical, vamos lá na vista Front, e agora eu vou acionar aqui o nosso FFD, vamos adicionar a essa esfera. Posso deixar aqui até um pouquinho menor, porque a intenção agora é modificar o tamanho do tubo. Então, vamos até deixar aqui ao lado do tubo, para ver como que é, né? Vamos acionar aqui com o F3. O tubo aqui não está visível, vou trocar a cor dele também, vamos deixar um amarelo clarinho, agora sim, fazemos o nosso FFD 3x3, ou cilíndrico, né? Vou deixar aqui um pouquinho maior do que o tubo. Aqui está bom. Agora, vamos aumentar o tamanho dele, ou a altura. Vou colocar aqui mais um segmento, vamos colocar aqui em Height Segment, um total de três segmentos, aliás, cinco, né? Para poder dividir aqui no meio, certinho, igual nós fizemos lá na parede. E o que eu quero que vocês percebam agora? A deformação, ela vai partir pelo tubo. Então, eu já estou deixando do tamanho original do tubo, e o que eu quero fazer com o tubo? Eu quero que essa parte do meio, quando a bolinha estiver passando dentro do tubo, ou seja, os Control Points, fiquem maiores. Então, vamos aumentar aqui o meio, eu vou deixar um pouquinho maior, seleciono o restante aqui, e aumentamos novamente. Então, esse é o principal objetivo nosso, aumentar a largura do tubo, do qual nós vamos passar com a bolinha por dentro, né? Então, seleciono aqui o tubo, aumento bastante, tá? Agora, alinhamos essa bolinha ao tubo com a ferramenta Align. Posso alinhar aqui no centro também, da mesma forma. E eu quero que esse deformador acompanhe a bolinha o tempo todo. Como eu falei para vocês, ele é um deformador independente, então ele não acompanha. Para que ele possa acompanhar, eu posso utilizar a ferramenta Select and Link, e linkar o deformador na bolinha. Linkado o deformador na bolinha, vamos fazer o mesmo processo que nós fizemos aqui com a seta. Então, eu vou deletar essa seta, selecionamos a bolinha, vamos vir aqui no nosso painel Animation, Constrain, Path Constrain, e ligamos lá na linha. Agora, a bolinha vai percorrer toda a linha, juntamente com o deformador. Para finalizar, vamos pegar aqui o nosso objeto, que foi criado a partir da linha, e vamos fazer o alinhamento desses dois objetos com a ferramenta Align. Então, vamos alinhar aqui centro com centro, ou então, pivô com pivô, para que se alinhe perfeitamente. Nesse tubo aqui, inclusive, eu vou deletar aqui parte dele, do início e do fim. Então, eu vou pegar aqui o início também, vou deletar a parte dele, e vou deletar a parte do meio aqui do tubo também, tá? A ideia aqui é mostrar para vocês como que vai acontecer. Então, temos aqui o nosso tubo. No caso da bolinha, ou da esfera, nós vamos ter que voltar lá no painel Motion, e trocar a opção para Follow, e o eixo correto. No nosso caso aqui, eu vou precisar do eixo Y. Então, vejam aí que nós temos esse movimento, tá? E para finalizar, vamos fazer um Bind aqui, do nosso tubo, no deformador FFD-Seal. Então, vamos ir aqui em Bind to Space Warp, e vamos aplicar o Bind a esse deformador. Quando eu rodar a nossa timeline, observem que a partir desse momento, nós temos a deformação do tubo acontecendo. Então, vejo que em alguns momentos, pode acontecer, como acontece nesse caso aqui nessa curva, de o tubo sair um pouquinho para fora. Ou seja, eu deveria ter feito esse deformador um pouquinho maior, tá? Mais para nível de explicação, e eu tenho certeza que vocês entenderam. Parece um pouco complicado no início, a primeira vez que você tentar, mas eu tenho certeza que se você repetir duas ou três vezes, vai funcionar perfeitamente, e você vai poder utilizar esse recurso em animações mais avançadas aqui no 3ds Max. Bom, pessoal, é isso. Espero que vocês tenham gostado de mais essa videoaula, e mais essas dicas sobre animação e deformadores. Eu aguardo vocês no próximo vídeo, mas para isso é importante que você se inscreva no nosso canal, ative as notificações, e também deixe aquele like bem importante para os nossos vídeos. No mais, eu vou deixar aquele grande abraço a todos, e bons estudos! Tchau, 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 tchau. Legenda Adriana Zanotto